Descansei em Deus No Senhor, pra o meu coração Entender que o tempo de Deus Chegou para nós Lindas promessas, vamos viver Sonhos sensacionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos O Senhor desconfirmou Descansei em Deus Confiei e Ele confirmou Nosso amor Valeu a pena esperar Por você Sonhos sensacionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos O Senhor Deus confirmou Música 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 Firme a nossa fé Sobre as águas ficaremos de pé Somos constituição do Senhor Aliança de amor Nas promessas vamos viver Sonhos sensacionais Eu sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos do Senhor Lindas promessas vamos viver Sonhos sensacionais Eu sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos do Senhor Deus confirmou Casa de bênçãos do Senhor O 11 de aço